Especialistas alertam para os perigos do fentanil, a droga que causa mais mortes nos Estados Unidos. A substância, como a gente noticiou ontem, foi apreendida pela primeira vez no Brasil. Letícia Cardoso. Após a apreensão de 31 frascos de fentanil na posse de traficantes de drogas, a polícia pede uma rigidez aos hospitais no controle de quem tem acesso à substância. O fentanil é um opioide 100 vezes mais forte que a morfina, utilizado em centros cirúrgicos e em UTIs contra dores intensas. O uso indiscriminado pode ser letal, segundo o médico intensivista Denil Torrampinelli. Causa uma dependência muito grande e tem um efeito colateral de poder, com sobredosagem, fazer uma parada cardiorrespiratória. Por isso que é importante a gente ficar bastante atento a esse uso indiscriminado e de forma ilegal do fentanil. O departamento especializado em narcóticos investiga se traficantes estão utilizando a substância para potencializar o efeito em outras drogas. É uma chaga social. No ano passado, mais de 70 mil americanos morreram de overdose ou por intoxicação de fentanil. É mais do que o número de mortes por armas de fogo, é mais do que o número de mortes por acidentes rodoviários, é mais que qualquer coisa. Perde para doenças cardíacas, se não me engano. Mas é um número assustador a quantidade de americanos morrendo devido à ingestão desenfreada dessa droga, que é uma droga que é usada em hospitais, é administrada em cirurgias. Se você tomou uma anestesia geral, é possível que uma certa dose de fentanil tenha sido colocada na sua corrente sanguínea. Então, é uma droga que é encontrada em hospitais. Mas o uso indiscriminado nas ruas das cidades americanas tem causado dezenas de milhares de mortes e é tudo que a gente não precisa nesse momento aqui no Brasil.